Mito Pascoal Canto a você de casa Ei, não fique assim Solidão não vai trazer A solução do seu sofrer Não, não há razão Pra viver tão triste assim Existe alguém Que sofreu um seu no meu lugar Acredita Ele é a vida Não, não estou aqui Pra fazer a sua cabeça Mas pra dizer Que nem tudo se perdeu Acredita Existe o Deus Ele vai Estender a mão Que nem tudo se perdeu Ele vai Ele vai Que nem tudo se perdeu 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 Não, não tem tudo se perdeu Não, não tem tudo se perdeu Que nem tudo se perdeu Que nem tudo se perdeu Não, não tem tudo se perdeu